Loteca, a Loteca, concurso 812, resultado segunda-feira, 6 de agosto de 2018, a Loteca que acumulou, lembrando que você pode estar acessando o site Loterias Caixa e pegar todos os detalhes. Jogo 1, Grêmio 2, Flamengo 0, jogo 2, Corinthians e Atlético Paranaense 0 a 0, jogo 3, Paraná 0, Ceará 1, jogo 4, Vitória e Cruzeiro 1 a 1, jogo 5, Fluminense e Bahia 1 a 1, jogo 6, Brasil e Goiás, o jogo ficou 1 para Brasil e 0 para Goiás. Jogo 7, vamos ao jogo 7, Fortaleza 2, Curitiba 1, jogo 8, Ponte Preta e Havaí, o jogo ficou 2 a 2, jogo 9, Sampaio Correia 0, Criciúma 1, jogo 10, Esporte 1, Chapecoense também 1, jogo 11, São Paulo 2, Vasco da Gama 1, jogo 12, América 0, Palmeiras também 0, Jogo 13, Botafogo, o jogo 13, Botafogo 0, Santos também 0, jogo 14, Náutico 2, ABC 0, vamos então às colunas. A loteca, jogo 1, coluna, coluna 1, jogo 2, coluna do meio, jogo 3, coluna 2, jogo 4, coluna do meio, jogo 5, jogo 5, coluna do meio, jogo 6, coluna 1, jogo 7, coluna 1, jogo 8, coluna do meio, jogo 9, coluna 2, jogo 10, coluna do meio, jogo 11, coluna 1, jogo 12, coluna do meio, jogo 13, coluna do meio, E jogo 14, coluna 1 Essa é a Loteca, concurso 812 Boa sorte a todos, aqui direto do canal do Comandante Comandante Miguel